Música Oi gente! Ai que saudade que eu tava aqui do Youtube Estou de volta, não sei com que frequência Mas depois a gente fala mais sobre isso né Não sei se eu vou conseguir voltar com a mesma frequência de antes Mas estou aqui 20 dias após o nascimento do Bielzinho Pra contar pra vocês um pouco sobre como foi esse dia Não só o dia do nascimento, mas os dias ali né O pós-parto também, enfim Eu quero relatar isso daqui pra vocês Não pra me expor, expor a minha família Nada disso Eu decidi gravar esse vídeo pra poder de alguma forma Mostrar assim o quanto Deus foi bom com a gente, sabe? Muitas coisas aconteceram, foi tudo muito diferente do que a gente esperava Do que eu imaginava Mas assim, Deus cuidou de tudo, sabe? Ele foi, é e tem sido maravilhoso em nossas vidas Eu lembro que quando eu postei que eu tava grávida Primeira vez eu coloquei na legenda uma frase que diz o seguinte Eu não lembro se eu vi essa frase em algum lugar Ou se eu escrevi essa frase baseado em coisas que eu fui aprendendo Que eu fui vivendo Mas basicamente é assim Que não importa a circunstância, seja dor ou alegria Sempre é doce e suave se entregar à vontade divina Então eu disse isso logo quando a gente descobriu que eu tava grávida né Quando eu descobri que o Bielzinho tava aqui E isso é algo que eu vivi até o dia do nascimento dele E tenho vivido até hoje Então esse vídeo aqui é uma forma de poder mostrar pra vocês, sabe? O quanto é maravilhoso a gente se entregar e confiar em Deus E também porque né, a gente tem essa amizade aqui Eu sei que muitas de vocês me acompanham há muito tempo Desde quando eu comecei, quando eu ainda era menininha né Assim, adolescente e tudo Então muitas de vocês acompanham várias fases da minha vida Eu sei que vocês, muitas de vocês tem um carinho muito grande pela nossa família Muitas de vocês estavam em oração pela gente Então só tem a agradecer mesmo E esse vídeo é uma forma da gente bater um papo né E conversar um pouquinho, colocar o papo em dia Não fiz nenhum roteiro gente pra esse vídeo Eu vou contando assim conforme eu for lembrando Minha memória é muito boa Então assim, sempre que eu lembro das coisas A memória vem assim muito forte, sabe? Eu meio que vou revivendo os momentos Mas enfim Bom, a minha gestação foi muito tranquila Eu, minha gestação não era de risco Não tinha, não tive nenhuma complicação durante a gestação Todos os meus exames sempre estavam ok, sabe? Nunca tive problema de pressão alta ou pressão baixa Enfim, sempre foi tudo muito, muito, muito tranquilo Durante a minha gestação Tanto que vocês acompanharam tudo né Eu sempre fui compartilhando aqui algumas coisas em vlogs Em vídeos E eu sempre falava né Ah, que tava tudo tranquilo Tudo bem comigo Tudo bem com o bebê Eu tava muito tranquila também né Não só, digo não só em relação a, sei lá Exames e coisas né Nesse sentido Eu falo o meu sentimento também né Assim, eu sempre tive muito tranquila Tanto que quando eu postei né Do dia do nascimento do Bielzinho Algumas até falaram Ana, perguntaram se eu tinha pressão alta e tudo mais Nunca tive pressão alta na gestação Nem pressão baixa Sempre foi tudo muito tranquilo Como eu sempre comentava com vocês também Eu sempre tive o desejo de tentar o parto normal Tanto que durante a gestação eu fiz de tudo né Assim, fiz a minha parte né Fiz Pilates, fiz bastante exercício no Pilates Pensando nisso Comprei aquela bola né A gente encheu aqui Eu ficava fazendo alguns exercícios aqui em casa também Fiz um curso né Sobre parto normal Que foi com a Laura Padilha O curso se chama Parir Feliz É simplesmente maravilhoso Na verdade eu entrei pra comunidade né Uma comunidade E lá dentro tinha algumas aulas Eu fiz tudo Me ajudou assim demais A entender um pouco mais sobre isso né Eu também tive o apoio e a ajuda De uma amiga minha Que é enfermeira obstetra E doula também E aí eu fechei um pacote com ela né A gente teve umas reuniões Pra ela também ir me explicando Sobre como que funciona o parto O pós-parto Cuidados com o bebê também Ela também é consultora de amamentação Então ela me deu muitas dicas em relação a isso Depois se vocês quiserem Eu posso trazer um outro vídeo só sobre amamentação Ela também Eu vou até deixar o Instagram dela aí pra vocês O trabalho dela é maravilhoso Sério A Lady foi uma pessoa assim O trabalho dela foi primordial Na minha gestação No parto No pós-parto também Enfim E aí a Lady Ela iria ficar comigo né Assim Durante todo o trabalho de parto Então a ideia é Aquele esquema né De quando eu iniciasse Entrasse em trabalho de parto Ela viria aqui pra casa né Eu iria passando pelas contrações Iria ficar Tentar ficar o máximo de tempo em casa Depois a gente iria pro hospital E é muito engraçado assim Porque Eu imaginava muito esse momento Sabe assim Eu Por diversas vezes Eu e o Gabriel A gente imaginava né Como que ia ser esse momento E tudo mais E aí Eu lembro que numa consulta De De 35 semanas Que eu fiz com a minha médica E a minha médica sempre Apoiou muito né A questão do parto normal Ela é super a favor Então ela me explicava bastante Ela esclarecia Todas as minhas dúvidas Ela tava assim Muito empolgada Sabe Enfim E eu lembro que numa consulta De 35 semanas Ela foi me explicando Algumas coisas né Ela viu o colo do meu útero E ele já tava começando A ficar mais apagadinho A gente viu também A posição do bebê O bebê já tava De cabeça pra baixo Ele ainda não tava Completamente encaixado Gente Eu vou explicando aqui As coisas do meu jeito Mas enfim Aí o bebê já tava De cabeça pra baixo Ele só ainda não tinha Descido encaixado Completamente Porque ainda tava De 35 semanas né Quando ela viu né A posição do bebê Ela mediu e falou Nossa Tá tudo encaminhando Super bem né Assim Pelo que a gente vê aqui né Você não tem nenhum risco Ela mediu também O tamanho do bebê E tudo mais Ela falou Nossa Tem grandes chances De dar certo O parto normal Enfim Ela ia né Me encorajando E explicando tudo Nessa consulta Ela me perguntou Se eu queria fazer Um exame de toque Obviamente Provavelmente Você não vai tá dilatada Mas só pra você ver Como é que é né Tipo pra você sentir Como é que é Eu falei Não pode fazer Eu quis assim Porque eu queria ter Uma noção de como que era Né Então ela fez Né Obviamente Ainda não estava dilatada Mas eu lembro Que a hora que ela tava fazendo Ela falou Nossa Eu já consigo Sentir um pouco Da cabecinha E aí eu saí da consulta Assim Super empolgada né Falando Nossa Tá tudo encaminhando Tá tudo Né Indo bem E tudo mais E aí A minha próxima consulta Tava marcada Pra quando eu tivesse Com 37 semanas Né Pra duas semanas depois E aí depois das 37 semanas A gente faz Consultas Semanais Aí o que aconteceu Meu esposo e eu Pegamos covid Como que foi tudo isso Né Acabou que eu nem Compartilhei assim Né Sobre isso Nas redes sociais Porque Eu já tava no finalzinho Da gestação Já tava mais cansada E querendo ou não Gera uma preocupação Em todo mundo Né Em relação a essa doença Então eu falei Não Vamos nos cuidar Né Por aqui Depois né Talvez quando tudo isso Passar eu compartilho E eu não tinha muita noção De como iria ser Então eu preferi Ficar mais tranquila Pra evitar Preocupações em excesso Pra evitar Comentários Pitacos Né E muitas coisas A gente sabe Que quando a gente abre Uma coisa Nas redes sociais Querendo ou não As pessoas começam a Se preocupar mesmo Né Então eu quis evitar Esse tipo de coisa Porque né Eu precisava de fato Me cuidar Então eu só foquei Nos nossos cuidados aqui E fui vivendo Esses dias Né O meu esposo Gabriel Ele ficou tranquilo Assim Ele teve obviamente Os sintomas Nos primeiros dias E tal Sentiu os sintomas Mas logo logo Ele foi se recuperando Enfim Eu também Senti todos os sintomas E tudo mais Mas também fui me recuperando Não foi nem eu Nem ele A gente não teve assim Nada grave Claro que é muito incômodo Né Os sintomas são muito incômodos Eu falo assim Por mim Porque eu já tava No final da gestação Eu tava ali De 36 pra 37 semanas Então tem sim Ali os incômodos Mas no geral Não foi em nenhum caso grave Assim a gente não precisou Ser internado E tudo mais A gente ficou em casa Mesmo De quarentena E tudo mais E aí a minha consulta Das 37 semanas Acabou que eu nem fui Porque eu tava de quarentena Então o que a gente fez Foi ir observando Assim a distância mesmo A gente ia vendo A gente ia vendo Como que eu tava Os meus sintomas E tudo mais Se o bebê tava mexendo Se eu tava sentindo ele Direitinho Tudo bem E até então Tudo bem E aí Vamos lá então Começar a parte exata Do nascimento do Bialzinho Mas eu precisava contextualizar Tudo isso Pra vocês entenderem melhor A questão do nascimento também E aí Quando foi no dia 15 de outubro Sexta-feira Eu lembro que foi Um dos dias que eu mais Me senti bem De fato já tava No finalzinho do Covid Já tinha praticamente Acabado Tanto que pro sábado de manhã Que foi o dia Que o Bialzinho nasceu Que a gente não imaginava Que ele iria nascer nesse dia Tava marcado já Pra eu fazer Assim os últimos exames Sabe aquele exame Que você faz Pra ver se Sabe se realmente O Covid já foi embora Enfim Eu não sei os nomes dos exames Mas enfim Tava marcado pra eu fazer E assim Eu já tava me sentindo Super bem Sério Eu lembro que na sexta Do dia 15 Eu gravei muito Eu produzi muito conteúdo Nossa assim Tirei foto e tudo mais Eu tava me sentindo já Muito bem E aí Eu até lembro Que no dia 15 Nesse dia 15 Né Na sexta Quando eu acordei Gente Minha barriga Tava muito grande Eu lembro que a gente Até tirou uma foto Assim Ela tava muito baixa Sabe Já tava assim Eu falei Caramba Eu acho que Esse menino Está quase vindo Parecia que ela realmente Tinha abaixado Aí eu lembro que eu até Mandei foto Pra Lady E falava assim Nossa A barriga abaixou demais E tal Daí ela perguntou Se eu tava sentindo alguma coisa Se eu tava sentindo contração E o que eu sentia Gente Eu sentia algumas contrações De treinamento Eu sentia muita dificuldade Muito grande Então dependendo do jeito Que eu mexi Até sabe Ficava desconfortável Doía um pouco E basicamente isso Mas não cheguei A sentir contração Mesmo de trabalho de parto Né Então eu lembro Que no dia 15 Na sexta Eu conversei assim Com ela né A gente foi trocando Umas ideias Ela perguntou Se a mala já tava pronta Eu falei Que já tava tudo Mais ou menos No esquema E tudo mais E aí tá Foi até engraçado Que na sexta-feira Gente Eu senti tanto desejo Desejo de várias coisas Eu acho que foi porque Meu paladar começou a voltar Né Já tava praticamente Voltando do Covid E aí parece que eu senti A vontade de comer as coisas Uma mistura de desejo De grávida também Sei lá Lembro que eu senti vontade De comer rosca E aí eu comprei rosca Pro lanche da tarde Me deu muita vontade De picolé de manga Aí o Gabriel comprou Picolé de manga E aí quando foi a noite A gente pediu uma pizza Porque me deu vontade De comer pizza E aí enquanto a pizza Não chegava Me deu um desejo louco De comer ovo cozido Ovo cozido E jogar um salzinho assim Aí eu fui fazer ovo cozido Antes da pizza chegar Enfim Aí eu lembro que a gente Jantou Ou assistimos uma aula Do curso que a gente Tá fazendo Eu postei stories E tal Normal Vida normal E aí quando foi No sábado pela manhã Eu acordei sentindo dor de cabeça Eu acordei justamente Por causa da dor de cabeça Assim eu falei Hum sabe Nossa que dor E aí eu tava dormindo Meio sentada assim Tipo com os dois travesseiros Tanto por causa do nariz entupido Eu tive um pouco de nariz entupido Coriza e tudo mais Quanto por causa da barriga Muito grande Eu não achava oposição Então eu achava Essa a melhor posição Eu lembro que eu acordei E falei Hum Dor de cabeça E uma dor aqui assim Também sabe E aí eu pensava assim Nossa será que Que é a posição Mas eu falei Não Eu dormia assim Por vários dias Só hoje que eu ia sentindo dor Aí eu fiquei assim Na cama Gente eu não sei se eu vou lembrar Exatamente tudo 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 Mas eu vou fazer Até mesmo porque senão Daria um filme isso daqui Mas eu vou ir contando Assim pra vocês Conforme eu lembro Isso já era umas Sete horas da manhã Sei lá Eu acho Umas sete Sete e meia E aí foi doendo Foi doendo a cabeça Foi doendo E doía E aí eu tipo Coloquei assim a mão no Gabriel Acordei ele Falei Nossa Bem Tô com muita dor de cabeça Ele falou Você quer que pegue um remédio? Quer que pegue um dipirona? Eu falei Não Espera Vamos esperar Eu sempre gosto de esperar Pra ver se vai passar E aí não passava Começou a doer mais Doer mais E eu falei Nossa pode pegar o dipirona Tomei o dipirona E aí doía 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 E eu comecei a falar Falei Nossa Tá doendo muito Será que isso é uma enxaqueca? Eu nunca tive enxaqueca Então eu falei Nossa Será que essa é a dor de enxaqueca? E aí Começou a doer muito E agora Eu não sei se eu vou lembrar Exatamente como as coisas aconteceram Porque o que aconteceu Começou a doer muito E eu fui meio que começando a delirar Sabe Mas o que eu lembro É que eu comecei a falar Pro Gabriel Nossa Tá doendo muito Tá doendo muito Eu lembro de levantar da cama Falar que eu tava com fome Assim Eu pensei Não Vou comer alguma coisa Às vezes ajuda Sei lá E ele foi lá Pegou um biscoito Que a gente tinha ali E eu tentava comer Mas aí foi me dando um enjoo Sabe Não consegui comer direito Mas tentei me forçar a comer Porque eu pensei Sei lá Às vezes o estômago vazio Tá atrapalhando Enfim E até então Eu achava Que era só uma dor de cabeça Assim Pensei Estou com enxaqueca Muito forte Mas eu lembro que doía muito aqui Assim também Sabe Doía a cabeça toda E aqui assim E aí eu lembro de levantar da cama E ir pro quartinho do Bielzinho E deitar assim Sentar na poltrona De amamentação O Gabriel chegou lá Ele começou a ficar muito preocupado Falou E aí Eu falei Nossa Tá doendo muito E eu lembro que eu já Nessa hora Eu já tava delirando E eu lembro que Quando eu falei com ele Que tava doendo muito Eu nunca esqueço Ele falou assim Oferece Tipo Oferece a Deus Esse seu sofrimento Inspiração dos seus pecados Pelas almas do purgatório Enfim Mas ele só falou isso Oferece Porque eu sempre falava As dores do trabalho de parto Que eu fosse sentir As contrações E tudo mais Eu queria de fato Viver elas Eu estudei muito Sobre o parto normal Eu sei que quando a gente Vive a dor Quando a gente vive a dor Como uma onda Deixa ela vir Depois deixa ela passar Enfim É melhor Porque isso ajuda Contração ser mais efetiva Então eu sempre colocava Isso na minha cabeça Eu quero muito viver A dor do parto Porque eu sei que é uma dor Que tem que vir É uma dor que vai trazer O meu filho ao mundo E eu sempre tinha isso comigo Que eu queria unir Os sofrimentos Do meu trabalho de parto Com os sofrimentos de Cristo E aí Naquele momento Que eu tava ali Que eu sentei na poltrona E que eu tava sentindo Aquela dor de cabeça Insuportável Que ao mesmo tempo Me trazia uma certa aflição Porque eu não sabia o que era Gente, isso foi tudo coisa muito rápida Mas ao mesmo tempo muito intenso Sabe? Pra mim parece que duraram horas E aí quando eu vejo Foi tudo muito rápido Depois eu vou falar os horários Tava sentada ali na poltrona E o Gabriel me falou isso Oferece Eu lembro que a primeira sensação Que me veio O primeiro pensamento Que me veio Foi assim Mas não é essa dor Que eu queria oferecer Sabe? Me veio esse pensamento Mas não era essa dor Que eu queria oferecer Quero viver e oferecer As dores do meu trabalho de parto Quando eu entrar em trabalho de parto Era isso que eu tava planejando Na minha cabeça Era isso que eu queria Mas quando ele falou isso Eu pensei Tá, né? Vou oferecer E ficava, né? Naqueles momentos ali de dor Entregando aquilo a Deus E aí depois Quando tudo passou assim Olhando pra trás Eu fiquei refletindo, né? Que a gente muitas vezes Quer escolher os nossos sofrimentos, sabe? Eu tava meio que escolhendo O meu sofrimento Eu tava escolhendo Que eu queria ter um parto normal Que eu queria viver as contrações E que eu queria oferecer Essas dores, né? Que eu tava planejando Na minha cabeça A Deus Eu queria unir essas minhas dores Ao sofrimento de Cristo Mas a melhor coisa Que a gente pode oferecer a Deus É aquela coisa Que mais nos dói mesmo, sabe? Aquele sofrimento Que a gente não quer Porque se a gente fica escolhendo Querendo ou não Não é um sofrimento, né? Tá sendo uma escolha É uma preferência nossa Mas se a gente aceita Aquilo que nos acontece De bom grado, né? Como tudo vindo da mão de Deus mesmo E é tudo vindo da mão de Deus Não tem jeito É Ele que nos dá tudo Ele que nos tira tudo E a vontade dEle é sempre melhor Do que a nossa Então a gente tem que viver assim, né? A gente não tem que ficar escolhendo as coisas A dor do parto, né? As contrações e tudo mais Eu sabia que aquilo Era normal É normal, né? Digamos assim Faz parte do processo Já essa dor de cabeça Era algo que eu não queria Era algo ruim Era algo que Que me indicava Que algo não tava bem Então aquilo pra mim Me trazia uma certa agonia Um sofrimento Uma dor assim Agonizante, sabe? Não sei explicar Mas enfim E aí tudo isso Esse momento na poltrona Durou sei lá Um minuto, dois minutos Mas tudo isso me passou pela cabeça E depois também Quando eu fui refletindo Foram me passando Essas reflexões na cabeça E aí, né? A dor só foi aumentando E aí eu pedi pro Gabriel Pra pegar uma toalha molhada E eu colocava assim na cabeça Pra ver se aliviava Tipo, soltei o cabelo Sei lá Porque eu acho que eu tava de coque Então eu lembro de soltar o cabelo E aí o Gabriel falou Vamos tentar ir pra debaixo do chuveiro Só pra dar uma aliviada Aí eu falei Vamos Fui pra debaixo do chuveiro Foi nessa hora Que a coisa apertou mesmo Assim Que começou a doer muito E aí eu A minha voz já tava muito mole Tava assim Eu tava muito mole Já a voz muito lenta Falando muito devagar E eu lembro que eu ficava falando assim Dor, muita dor Ficava falando pro Gabriel Dor, dor, muita dor O Gabriel colocou a mão no meu rosto Assim E ficava me perguntando, né? Falava Negra, eu preciso que você Que você olha pra mim E aí eu fui e falei com ele Vamos pro hospital Ele falou Vamos, né? Vamos pro hospital e tudo Então na mesma hora Ele já foi ligando pro pai dele Porque eu precisava dele Pra eu me segurar Pra eu me apoiar, né? Assim Já tava muito mole Ah, e eu lembro que Antes disso Acho que antes dele Ligar pro pai dele Ou antes Ah, gente Eu não vou lembrar a sequência Das coisas Mas eu lembro que nesse momento Aqui em casa também A hora que eu fui pro chuveiro Me deu vontade de vomitar Me deu aquela ânsia Assim, de vômito E foi aí que eu percebi Que a coisa realmente Não tava indo muito bem E aí a gente foi pro hospital Eu lembro que Nossa, gente Eu coloquei uma roupa assim De qualquer jeito Meu cabelo tava todo bagunçado Porque como eu soltei o cabelo Entrei pro chuveiro Depois prendi de novo E aí eu pegava a toalha E colocava na cabeça Nossa, eu fui pro hospital Assim Tava tensa a coisa E aí eu continuava falando Dor, muita dor Eu só conseguia falar isso Repetir isso Segurava assim no Gabriel E ele tentava me acalmar Nossa, eu acho que uma coisa Que eu nunca vou esquecer Era o olhar dele Sabe? Pra mim Aquele olhar de preocupado De medo Assim, né? Porque a gente viu Que tinha alguma coisa Mais grave Assim acontecendo E ele, né? Ao mesmo tempo Ele tava ali com medo Mas ao mesmo tempo Muito forte, sabe? Muito amoroso Enfim Não sei explicar Acho que só a gente Assim que tava ali Vivendo o momento Não sei explicar Mas eu nunca vou esquecer Do olhar dele pra mim Sabe? Ele pegava assim No meu rosto E olhava pra mim Pra ver se eu tava bem E tudo mais Enfim E aí a gente foi pro hospital Nem era o mesmo hospital Que eu estava pretendendo Ganhar o Bielzinho A gente foi pra um outro E a gente não levou Sei lá Não levamos bolsa maternidade Nada disso A gente só levou A minha carteira Porque o meu cartão Do plano de saúde Tava nela E assim De verdade Eu jamais imaginei Que o Bielzinho Iria nascer Sabe? Como eu não sabia O que tava acontecendo Eu ainda tava achando Que era uma dor de cabeça Muito forte Que eu ia chegar no hospital Eles iam me dar remédio Na veia Ia passar E pronto Eu iria voltar pra casa Né? Enfim Chegamos lá Rapidamente Eu fui atendida Eles me levaram assim Pra uma salinha de emergência Me deitaram numa máquina Eu lembro que eu ficava tremendo Eu não sei se eu tremia Na verdade eu acho que eu tava sentindo frio E não tava frio Tava fresco Mas eu lembro que eu tava sentindo frio mesmo E eu ficava tremendo também Tipo como uma forma de aliviar a dor A gente explicou, né? O que que eu tava sentindo O que que eu senti Logo eles foram colocando remédio pra dor, né? Na veia E aí foram fazendo, né? Acho que tiraram o sangue pra fazer exames lá E aí foram medindo a pressão Na hora que eles mediram a pressão Eu indo assim bem, né? Aérea e tudo Eu só lembro da moça que tava medindo a pressão Falar 17 por 11 Eu lembro de pensar assim Nossa, 17 por 11 é muito alto A minha pressão sempre foi muito boa Na gravidez ela ficava um pouquinho mais baixa, né? Que é normal A gestação ficou um pouquinho mais baixa Mas ainda assim Tudo dentro do normal Tudo muito certinho E aí eu só lembro Mais ou menos assim Dela falar, né? Disso Nossa, a pressão 17 por 11 Daí tinha um médico lá Que era o médico que tava de plantão Daí logo eles falaram Nossa, a pressão tá muito alta E aí já logo falaram Pré-eclâmpsia, né? Ah, e aí logo eles já foram Ouvir o coraçãozinho do bebê Pra ver se tava tudo bem E aí eu lembro que eles ouviram E o coraçãozinho tava batendo Tudo certinho E aquilo me deu um alívio E aí logo também Eu já ouvi eles falando Que precisava fazer uma cesárea Né? Nossa, tem que fazer cesárea Tem que tirar o bebê E só pensando, né? Meu Deus Se eu não tô bem Será que o bebê tá bem? Né? Será que a gente vai ficar bem? Por vários momentos assim Eu pensava Será que eu vou resistir? Sei lá Eu pensava muito isso assim Na hora da dor de cabeça muito forte Me parecia uma sensação de morte Assim, parecia que eu não ia aguentar, sabe? Me vinha essa sensação Só pra vocês terem uma noção aqui agora Mais ou menos da hora que eu acordei Até a hora do nascimento do Bielzinho Ó, foi tipo Eu acordei umas 7 7 e meia E ele nasceu 9 e meia da manhã Então foi um prazo assim De duas horas por aí Que pra mim pareceu uma eternidade Assim, foi tudo muito intenso Enfim, logo foram chamar a minha médica Daí ela já chegou E já chegou assim Me tranquilizando Me acalmando Eu lembro que aí Foi passando o tempo A dor de cabeça começou a passar Ainda doía Mas foi passando, sabe? Foi passando aos poucos E eu lembro que ela chegou, né? Falando assim Olha, a gente vai ter que fazer a cesárea, né? O melhor É... E naquele dia Ah, um detalhe que eu esqueci de comentar Nesse dia, no sábado Justamente Eu tava completando 38 semanas Já dava, né? Pra ele nascer Já tava tudo bem Já tava formadinho Então não teria risco, né? Não era prematuro E tudo mais Então eu lembro dela Chegar assim Preocupada com tudo Que tava acontecendo E me acalmar também, né? Falar, olha A gente tava tão animada, né? Pro parto normal Tava tudo indo tão bem Tava tudo caminhando tão bem Mas agora O melhor a fazer É a cesárea mesmo, né? E tudo mais Foi me explicando E na hora eu compreendi totalmente, gente Porque não tinha nem o que compreender, né? Era o que tinha que fazer, né? Digamos assim E eu pensava Se eu não tô bem, né? E se o bebê tá bem Ele precisa nascer, né? Ele precisa ficar bem Mas eu lembro que o primeiro momento que eu ouvi Eles falando lá, né? Cesárea tem que... O bebê tem que nascer A gente tem que tirar Na hora Olhei assim pro Gabriel E eu acho que os médicos foram lá conversar com ele também E ele foi e me falou, né? Assim Aí eu ficava assim A gente já vai conhecer nosso bebê Ele já vai nascer, né? E eu ficava assim Fiquei um pouco paralisada, assim Ah, uma coisa que eu lembrei Uma sensação, assim Eu lembro que quando a dor de cabeça tava muito forte Eu lembro de ver a minha sogra Entrar, assim, na salinha lá De emergência Que eu tava na maca E a sensação foi tão estranha Porque como eu tava assim Meio, tipo, meio delirando Eu lembro de ver o rosto dela Mas o rosto tava diferente Eu acho que era, tipo, uma sensação De você querer reconhecer uma pessoa Mas você não consegue nem enxergar direito a pessoa Mas enfim Aí depois Quando foi chegando o momento Da gente encaminhar lá pra cesárea Tudo certinho Eu lembro que a pressão já foi abaixando Então eu já tava me sentindo melhor Assim, eu já tava mais lúcida Eu já tava consciente A dor de cabeça já tinha aliviado bastante E uma outra coisa que aconteceu também Na sexta-feira Olha só que coisa interessante Nos últimos dias Nas últimas semanas Eu tava muito inchada E aí a minha aliança Ela meio que ficou assim Sabe quando fica bem apertada? E aí eu lembro que eu falava Nossa, acho que eu vou tentar tirar Porque sei lá Se caso precisar fazer alguma cirurgia de emergência A cesárea de emergência Tem que tirar, né, tudo Tirar brinco, aliança Enfim, qualquer coisa que tiver E aí eu pensava Nossa, se eu entrar em trabalho de parto Acontecer alguma coisa E precisar tirar essa aliança Ela não vai sair Então eu ficava tentando tirar E nunca conseguia Eu lembro Tentava de tudo A gente tentou Eu e o Gabriel A gente tentou um truque do fio dental A gente tentou Tentei passar óleo, creme Nada Não saía Tava bem, bem, bem firme Bem presa aqui, sabe? E aí quando foi na sexta-feira Um dia antes de tudo isso acontecer O Gabriel falou Vamos tentar tirar essa aliança mais uma vez Eu falei, vamos, mais uma vez Vamos tentar Aí eu falei, pega o creme lá Ele pegou o creme Eu já tava deitada pra dormir Eu passei E a gente foi indo Eu fui girando assim E aí enquanto eu girava a aliança A gente lembrou de uma coisa Que a gente tinha ouvido A Laura Padilha falar Que o parto normal É como se fosse Tirar a aliança Se você tenta tirar assim ó Tchuf De uma vez Ela não sai Então você tem que ir rodando Você gira pra cá Gira pra cá Até que ela vai saindo E aí ela faz essa analogia com a aliança E aí eu lembro Que eu fui rodando né A aliança pra tentar tirar E gente, foi muito difícil Muito difícil Eu lembro que meu dedo assim Ficou roxo Aí eu fui rodando, rodando Eu falei, nossa Gabriel Acho que agora vai E aí tava doendo demais Eu falei, nossa né Tô doendo muito Eu falei, nossa Eu vou lembrar disso De eu tirando essa aliança E do exemplo da Laura Quando eu entrar em trabalho de parto E aí de repente Puf, eu consegui Saiu com muito, muito custo Mas saiu Eu lembro que a hora que a aliança saiu Eu coloquei ela assim na minha mão E pensei né Nossa Eu não lembro se eu falei Mas eu lembro que eu pensei isso Nossa, já pensou se ele nasce amanhã? Pensei desse jeito E nasceu E de cesárea né Que precisava tirar a aliança Mas enfim E aí eu lembro né De eu indo Deles me encaminhando lá Pra fazer a cesárea E tudo isso assim Eu já tava consciente Mas ainda meio aérea sabe Porque foi tudo muito rápido Assim A hora da anestesia Não foi muito legal Porque me deu muita gastura E como assim Nunca tinha feito nenhuma cirurgia Então aquela agulha enorme né Eu lembro que eu tremia assim Eu não sei se eu tremia de frio Se era de nervoso Se era um pouco de tudo Que já tinha acontecido E aí ele tentou uma vez Não deu certo Daí teve que ir de novo Então aquele negócio assim Já não é legal Ainda tem que ir duas vezes Enfim E aí é muito rápido gente É muito rápido A cesárea é uma coisa assim Muito rápida Mas enfim Deixa eu tentar resumir mais né Ser mais direta Porque eu acho que eu tô falando muito Esse vídeo vai ficar enorme Mas enfim Aí começaram lá né E tipo A hora que começa Já vai Eu lembro de ver Ele Ai gente Eu não consigo explicar A sensação é Meu Deus Eu lembro que eles colocam Um negócio assim É um plástico Não sei se é plástico Mas enfim Um negócio assim Meio transparente Meio fosco E eu só lembro de ver O bracinho dele Tanto que eu lembro A gente tem que ficar Com os braços abertos né E eu fui com a mão assim Pra pegar o bracinho dele E ela foi falando Fica com os braços abertos Eu vou levar ele até você E eu lembro de ouvir o choro dele A hora que eu vi aquele choro Eu não aguentei Eu chorei junto assim E eu lembro de perguntar Pra doutora Se tava tudo bem Porque sei lá né Depois de tudo que tinha acontecido Tanta coisa né De eu ter passado mal e tudo mais Eu queria saber Se tava tudo bem com ele Se não tinha sido nada com ele E tudo ela falou Tá tudo bem E aí logo eles entregaram Ele pro Gabriel Gabriel segurou e me mostrou E gente não tem Não tem como explicar Assim a sensação De ver o rosto sabe Dele pela primeira vez Meu Deus Eu vou chegar ele aí pro seu ladinho Precisa não mexer o braço E eu chorava Eu só consegui chorar junto com ele Ele chorando e eu chorando junto com ele Uma sensação assim de alívio Sabe De saber que Que apesar de todo Todo sufoco né Tudo que a gente passou Daquela dor e tudo mais Um alívio por saber Que ele tinha nascido E que tava tudo bem com ele Logo depois disso Eu lembro que ele ficou lá Um pouquinho assim comigo O Gabriel O Gabrielzinho E a pediatra Tudo Eles foram lá fazer os procedimentos Que tem que fazer E aí logo depois disso Eu lembro que eu comecei a sentir Um mal estar muito grande Eu não sei se foi a minha pressão Que caiu muito Não sei explicar Comecei a sentir uma fraqueza Muito grande E aí parecia que eu ia Sei lá Foi uma sensação de morte De verdade Aí eu lembro que até passou Pela minha cabeça assim Falei Nossa Meu filho nasceu Mas não sei Se eu vou conseguir sobreviver Assim Sei lá Me passou essa sensação Puxava o ar e eu falava Eu não tô bem E aí eu custava falar Que eu não tava bem Sabe Pros médicos Lá pro anestesista Tudo E aí ele falava Calma Respira Respira E aí logo depois Também eu não lembro Mais o que houve Eu acho que Eu devo ter dormido Ou desmaiado Sei lá Acho que eu devo ter dormido Mas no geral assim Foi isso E eu lembro só de acordar Assim De já ficar De já tá no quarto Nessas horas eu não consigo lembrar De muita coisa Lembro de ver o Gabriel De ver o Bielzinho Daí tava a Lady também Aí eu não lembro muita coisa A partir daí E aí eu lembro de ficar entrando Enfermeira E delas fazerem Alguma coisa assim em mim Arrumarem alguma coisa Eu lembro dessa coisa assim De entrar a enfermeira Sair a enfermeira Tudo isso logo que eu acordei E aí logo em seguida Também eu lembro de chegar A minha médica lá Daí ela me olhou Me viu tudo Abdômen O útero Apertou assim Aí eles fazem um negócio assim De ver a barriga De ver o útero E tal Daí ela falou Não, tá ok Tudo tá bem contraído E tal Aí passou um tempo Eu acho que uma das enfermeiras Foi medir alguma coisa Toda hora elas medem Pressão Saturação Não sei o que Batimento E aí ela percebeu Que tava meio alterado E aí quem viu isso mais Na hora eu nem percebi Gente Como eu falei O dia do sábado Eu não percebi muita coisa Aí a Lady Essa minha amiga enfermeira Também que tava lá Falou Vamos dar uma olhada No abdômen dela No útero e tal Pra ver Parece que elas Tipo encostaram assim E daí a Lady Supôs que não tava Contraído Alguma coisa assim E aí tinha um outro médico Obstetra lá por perto Elas falaram Vamos chamar ele Assim que ele chegou Ele foi me olhar Me examinar E quando ele viu o útero Quando ele viu o abdômen Foi ver o útero Ele viu que não tava Contraído O Gabriel que viu Que daí Tirou muito sangue Essa hora de mim Sabe Tipo saiu muito sangue Tanto que depois Quando eu fui ver A cama tava encharcada Sangue Eu sei que aquele foi um momento Preocupante Mas na hora Eu não entendi Eu não vi muita coisa Mas enfim Acabou que eu perdi muito sangue Então o que que aconteceu A minha hemoglobina Que fala Baixou bastante Eu dei anemia Então quando foi No domingo Eu tive que tomar Duas bolsas de sangue Justamente por causa disso Porque eu perdi muito sangue Eu lembro que no sábado Eu sentia muita vontade De tomar banho Nossa As enfermeiras iam lá Eu falava que queria tomar banho E eu lembro que por duas vezes Elas tentaram Me levantar pra tomar banho A primeira vez Era a tarde assim E me deu um apagão A boca ficava branca E pensei que eu ia desmaiar E aí não conseguia Eu falei Não vamos tentar a noite E a noite Elas tentaram também Deu a mesma coisa Tipo dar um apagão Assim a boca fica branca Tá E aí quando foi no domingo Tomei essas duas bolsas de sangue Era mais a noite E aí Se tudo tivesse corrido bem Eu iria receber alta No domingo A noite Mas aí como eu precisei Tomar essas duas bolsas de sangue Minha médica falou Não vou te dar alta Amanhã Na segunda-feira Porque é mais garantido Né Assim eu não vou Te deixar embora Assim do nada A gente precisa te observar Precisa ver se tá tudo bem Mas eu tava louca Pra vir pra casa Vocês não tem noção E aí quando foi Na segunda Mais ou menos Umas duas horas da tarde Eu recebi alta Era até mais tarde Eu acho Umas duas Três Era umas três Enfim Era tarde assim Cheguei aqui em casa Ai gente Tava uma chuva tão gostosa Nossa foi uma sensação tão boa Assim sair do hospital Ver a luz do dia E chegar aqui em casa Enfim Aí todo mundo da nossa família Né Meus pais Minha irmã Cunhadas Enfim Todos meus sogros Fizeram uma mesa Que aí tinha flor Enfim Foi bem Bem legal Eles deixaram uma cartinha Tudo pra gente Tinha outras flores também De outras pessoas Que a gente tinha ganhado Então foi Nossa foi uma sensação Muito boa Chegar em casa E eu lembro Quando eu entrei aqui no quarto Eu lembrava de tudo Que tinha acontecido No sábado de manhã Deu passando mal Daquela agonia E quando eu via Que eu tava com o bielzinho Nos braços Meu Deus Eu me vinha assim Um choro Mas um choro de alegria Sabe Eu cheguei em casa Eu fiquei muito emocionada Assim de saber Que eu tava voltando pra casa De olhar pra toda a nossa casa Né Que foi cenário De um momento de desespero Saber que eu tava com ele nos braços Sabe A primeira semana Assim Pós parto Foi muito chororô Eu fiquei muito sensível mesmo Muito emotiva Não pelo lado ruim Né Mas assim Sensível mesmo Né Lembrando de tudo que aconteceu E tudo mais Mas eu ainda tava Assim Muito inchada E muito amarela Sabe Assim Eu tava muito Eu ainda tava bem Sabe Bem malzinha Assim Dava pra perceber Quando foi na terça à noite Eu comecei a sentir um mal estar Assim de novo Uma dor de cabeça E aí eu já comecei a ficar atenta Né Falei Hum Dor de cabeça A gente mediu a minha pressão Aqui em casa E aí Deu 16 por 11 Eu falei Hum A gente voltou pro hospital Na terça à noite de novo Eu não cheguei a ser internada Mas eu tomei Remédio na veia Minha médica Eu fui lá de novo Mas não cheguei a ser internada Esse dia Só fiquei lá numa salinha E aí logo A pressão controlou Né Foi abaixando e tudo Beleza Eu voltei pra casa Né Só fui pro hospital Pra tomar esses medicamentos Pra ficar bem e tudo Voltei pra casa E aí Na terça pela manhã Nesse mesmo dia Tinha feito alguns exames Tinha tirado sangue E tudo mais E aí quando foi na quarta Que minha médica viu os resultados A gente viu que Meio que as duas bolsas de sangue Que eu tinha tomado No hospital Lá no domingo Não tinha adiantado muito Então ela falou Ó Vamos ter que te internar de novo Pra você tomar mais sangue E aí quando ela falou Que eu ia ter que internar de novo Ai gente Eu falei Nossa É impossível né Será que eu não vou ficar boa logo E tudo mais Mas deixa eu resumir essa história logo Porque eu tô enrolando muito Mas enfim Aí quando foi na quarta De tardezinha Mais ou menos umas 6 horas A gente foi pro hospital de novo Daí a gente foi pra um outro hospital Que era o que eu ia ganhar neném Enfim Fui internada novamente Tomei mais as duas bolsas de sangue E aí que depois dessas Outras duas bolsas de sangue Eu tive uma melhora Muito, muito boa Assim Perceptível né Que eu pude ver no meu corpo Eu lembro que no outro dia Eu já acordei mais coradinha Né Eu já não tava Já não tava mais tão amarela Eu desenchei muito, muito, muito Ah E aí Que entra um ponto Eu fui fazendo muitos exames Né Nesse tempo Assim praticamente todos os dias Tirava sangue Pra fazer exame Pra entender né O que que tava acontecendo com o meu corpo O que que tinha acontecido Qual Eu lembro que até no meio desses exames todos aí Teve também o exame do covid Que daí já viu que eu já não tava mais né Com o vírus e tudo mais Eu lembro que na quarta-feira Que eu fui internada de novo Pra tomar mais sangue Antes de eu ser internada A minha médica também fez um ultrassom Viu como que eu tava por dentro Pra ver se não tava perdendo algum sangue Internamente Mas não Tava tudo certinho Tudo ok O que chegou a conclusão né De que não foi uma pré-eclampsia Eu até tinha comentado né No texto que eu postei No dia que o Bielzinho nasceu No sábado à noite Breve relato do que tinha acontecido né Daí eu coloquei lá né Que eu tive pré-eclampsia E aí nos comentários Uma outra pessoa até falava né Ai Ana Eu também tenho pressão alta Eu também tive questão de pressão alta E eu nunca tive questão de pressão alta né Na minha gravidez e tudo mais Na minha gestação E aí examinando tudo Fazendo todos esses exames que eu fiz Chegaram a uma conclusão De que não foi de fato pré-eclampsia Porque pra ser uma pré-eclampsia Gente eu não sei explicar Eu sou leiga tá Vou explicar como leiga que sou Mas basicamente Pra ser uma pré-eclampsia Teria que ter outras coisas alteradas Ali nos exames E não tinha Tava tudo ok Então resumo da história O que eu tive foi Uma crise de pressão alta E ao que tudo indica Foi devido ao covid Porque muitas pessoas Estão tendo esse tipo de reação né Esse tipo de sintoma pós covid De às vezes ter pressão alta De ter crise de pressão alta Ou crise de pressão baixa E aí depois De eu ter sido internada Novamente na quarta Ter tomado sangue A minha melhora foi cada vez melhor Eu ia falar isso Mas não ficou bom né gente Enfim Resumo Eu fui melhorando bastante E aí o que a gente fez foi Tive muito apoio Muita ajuda Do Gabriel né Assim Ele fez de tudo Tudo que ele podia fazer Assim Na verdade eu não tenho nem palavras Pra dizer Quanto ele foi assim Um esposo maravilhoso Um pai maravilhoso Durante todos esses dias Sabe Durante toda a gestação Durante tudo E principalmente assim Durante esses dias né De sofrimento De dor De angústia De desespero E muitas vezes É assim O quão maravilhoso ele foi Sabe O quanto ele cuidou de mim O quanto ele cuidou do Bielzinho O quanto ele fez muito por mim né Quando eu não conseguia fazer lá Enfim Nossa assim Vocês não De fato Vocês não tem noção Do quão maravilhoso ele foi E também né Assim que Eu voltei pra casa Depois da quarta Na quinta E também durante todos os outros dias Que a gente tava aqui em casa Como eu não tava tão bem né A gente teve muita ajuda Muito apoio da nossa família Então minha mãe ajudou a gente bastante Minha sogra Minha irmã Minhas cunhadas Então eu só tenho a agradecer mesmo Porque de fato Eu precisava descansar né A minha médica falou Ó Você tomou mais essas duas bolsas de sangue Você vai ter a alta Mas você precisa ir pra casa E precisa ficar de repouso Você precisa descansar Você precisa Porque tudo isso interfere também né Obviamente interfere Então fui melhorando assim Aos poucos Cada dia um pouquinho mais E ainda tô né Assim nessa fase De recuperação Digamos assim Tem 20 dias Eu assim Posso olhar pra trás E dizer que Eu tô ótima né Assim comparada Ao que eu estive Mas eu também entendo Que eu não posso querer voltar Tudo de uma vez Então como eu falei No começo do vídeo Eu não sei como vai ser A frequência aqui do canal Agora Eu ainda tô né Me adaptando a uma nova rotina E eu ainda preciso ir com calma né Uma coisa que eu fiquei refletindo Quando eu recebia Esse sangue né É que eu olhava assim E ficava pensando Na verdade o Gabriel Que me fez refletir Que aí eu via lá Aquele monte de sangue E o Gabriel falou Caramba De quem será que é esse sangue né Fiquei admirada né De pensar que O sangue de uma pessoa Que eu nem conheço Tá fazendo toda a diferença Pra minha vida Então eu ficava lá Louvando e agradecendo por isso E eu até postei um textinho né Lá no Instagram Aí depois eu pensei Caramba O próprio Deus Deu todo Todo mesmo O seu sangue né Por mim E quantas vezes Eu me esqueço disso Na verdade Se eu compreendesse Completamente esse mistério Muita coisa na minha vida Seria diferente Então a gente não tem noção Desse mistério A gente se surpreende Quando vê o sangue De uma pessoa Que a gente nem conhece Que tá sendo doado Pra nós Mas aí a gente não se surpreende De ver que O próprio Deus Deu todo o seu sangue Por nós né Uma coisa Outra coisa assim Que aconteceu Foi que no sábado Que o Bielzinho nasceu né A gente descobriu Que dia 16 de outubro É dia de São Geraldo e Magela E aí a gente foi Conhecer a história dele E a gente viu Que ele é padroeiro Das gestantes E dos partos E aí Gente A hora que eu li isso né Que eu ouvi a história dele Eu falei Caramba E eu arrepiei assim sabe E eu tenho certeza Que ele rogou a Deus Por nós Por esse dia Que foi cheio de sufoco Mas no final Foi um alívio né Eu até escrevi lá no texto Também que eu postei No Instagram Que aquele dia Um dia que começou Com sufoco né Em diversos momentos Eu pensei que eu ia morrer Ou que nosso bebezinho Não aguentaria Se encerra com uma paz E tranquilidade Que eu não consigo explicar Então eu não tenho dúvidas De que ele rogou a Deus Por nós E aí Outra coisa também Que eu fui Ficar sabendo depois É que a minha avó Materna Que eu não cheguei a conhecer Ela já tinha falecido Quando eu nasci Ela era muito devota De São Geraldo e Magela E ela sofreu muito Em relação à gestação Antes de ter a minha mãe E as minhas duas tias Ela teve sete bebês Mas Nenhum deles chegou A sobreviver Quando eu ouvi essa história Pela primeira vez Eu fiquei assim Muito surpresa sabe De pensar na força Sabe Na coragem No amor Na verdade Na generosidade Do tamanho do coração Assim da minha avó E depois No dia que o Bielzinho nasceu No dia 16 de outubro Dia de São Geraldo e Magela E que aí eu descobri Que a minha avó Era muito devota dele Falei Caramba Como são as coisas né Além da minha mãe E dessas minhas duas tias E desses outros Sete bebezinhos Que foram os que Não sobreviveram né Minha avó também teve Uma outra filha Mas que chegou A falecer também Na infância E ela chamava Geralda E eu fiquei pensando Esse nome São Geraldo Não sei Eu imagino que tenha Sabe Havia alguma coisa E depois eu Eu fui né Querendo conhecer mais A história de São Geraldo e Magela E que linda é a história dele Tá assim Recomendo depois que vocês pesquisem Que vocês conheçam E aí eu recebi um comentário Na foto que eu postei Do dia que o Bielzinho nasceu Que ela disse o seguinte Que também Dia 16 também era dia né De Santa Maria Margarida Alacoque E quando eu li essa frase Gente Eu não consegui conter as lágrimas Porque eu acho que ela Resume muito Do que a gente vivenciou Nesses dias sabe É bom caminhar Pela força de seu amor Do amor de Deus Em sentido contrário Às nossas inclinações Sem outro prazer E contentamento Senão o de não ter nenhum Por quanto deve bastar-nos Que nosso bom Deus Fique contente Do modo e forma Que lhe apraz Assim que eu li essa frase Eu lembrei na hora Do momento que eu tava ali Na poltrona Sentindo aquela dor Que o Gabriel falou Oferece Oferece essa dor a Deus E eu pensava né Não era essa a dor Que eu queria Mas é bom caminhar Na força do amor de Deus né Em sentido contrário Às nossas inclinações Muitas vezes não é aquilo Que a gente quer né A gente não tem que ficar Querendo que seja feita A nossa vontade Mas a vontade de Deus E como eu falei né Desde o início Dessa gestação Desde o início do nosso casamento A gente foi aprendendo A se abandonar A vontade divina O dia do nascimento Do Bielzinho Foi um dia assim Pra selar isso Sabe Foi o ápice desse abandono A vontade divina Eu até escrevi No texto lá Que eu postei Eu me senti fraca Pequenina Vulnerável E em contrapartida Eu pude experimentar A mão poderosíssima De Deus sobre nós Eis os paradoxos da vida De fato Quando somos fracos É que somos fortes Pois a força de Deus Vem em nosso auxílio Podemos fazer planos Idealizar tudo Querer controlar as coisas Mas o Senhor Sempre tem o melhor pra nós Então eu ficava Sabe Ficava imaginando tudo Ficava imaginando Até como seria o meu pós-parto Sabe Mas foram nesses momentos De fraqueza Em todos os âmbitos Que a força de Deus Vem em meu auxílio Quando eu tava Assim Logo nos primeirinhos dias Quando eu tava lá no hospital No domingo Na segunda No sábado Que eu tentei tomar banho Não consegui e tudo mais E aí doía muito A cirurgia O corpo doía bastante Cansaço e tudo mais Aquela dificuldade Pra fazer xixi Nossa Não consegui ir no banheiro Daí tinha que fazer Aquele xixi na cama Enfim E eu lembro que eu ficava Meditando Que esses pequenos sofrimentos Da cesárea Eles muitas vezes São ocultos Sabe Assim Ninguém vê Quantas e quantas vezes Eu sonhava Com o parto normal Por viver aquele momento Por viver as contrações Viver aquela dor E via também Outras mulheres vivendo E sempre achei muito bonito E é de fato muito bonito Mas aí passando pelo outro lado Vendo aqueles pequenos E vários Sofrimentos Que são mais escondidos Dessa questão da cesárea De cirurgia E comecei a refletir Ainda mais sobre aquilo Que eu tava falando Que muitas vezes A gente quer escolher Os nossos sofrimentos E eu fui lembrando muito Muito, muito Da pequena via Santa Teresinha Que às vezes a gente quer Muitas vezes Os sofrimentos grandes Os sofrimentos que são heróicos E às vezes Deus nos chama A viver aquelas coisas Que são escondidas Que são mais ocultas E esses são Os sofrimentos mais difíceis Gente Porque às vezes São coisas Que são pequenas coisas Mas que oferecer Tudo isso Viver tudo isso Com amor Nos custa muito Porque lembrando Deu com aquela dor de cabeça E falava Mas não é esse sofrimento Que eu quero né Eu quero tirar essa dor Eu quero Eu não quero essa dor Mas é essa a dor Que eu tô sentindo Então é essa a dor Que eu devo oferecer É esse o meu sofrimento É essa a minha cruz Que a gente deixe né Que Deus nos dê A nossa própria cruz Aquela que Ele quiser Porque só assim A gente vai ser feliz Então Eu posso dizer assim Pra vocês Com toda a certeza Do mundo Que se fosse pra viver Tudo isso de novo Eu viveria Gente Viveria E passaria por tudo isso Novamente Porque não há nada melhor Não há nada mais doce E suave Por mais amargo que seja Do que a gente se entregar À vontade de Deus Esses sofrimentos Esses sofrimentos São pra que a gente Ame cada vez mais Pra que a gente Una os nossos sofrimentos Aos dele Porque de fato Não tem nada melhor Do que a gente Se abandonar mesmo Bom gente Então esse vídeo Ficou enorme Imenso Eu acho Quase que um filme aí Mas eu quis compartilhar Com vocês Bater um papo Aqui com vocês E ainda assim Por mais que eu tenha falado Muito Parece que ainda foi Só um resumo Sabe De tudo o que aconteceu Agora Assim Estamos aqui Imensamente felizes O Bielzinho É muito bonzinho Eu chamo ele de Bombonzinho De tão bonzinho Que ele é Depois eu posso compartilhando Mais com vocês Como tem sido A nossa rotina Já não vejo a hora De gravar vlogs Compartilhar mais com vocês Mas assim Tô muito 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 Feliz Nossa Não tem nem como Explicar Quero agradecer a vocês Pelo carinho Pelas orações Continue nos colocando Em orações Ah eu queria mostrar O Bielzinho aqui Deixa eu ver se eu consigo Pegar ele Ele tá doendo Ei Vocês estão se rindo Ai Meu Deus É Olha É É Que coisa lica Da minha vida Olha lá Dá oi pro YouTube Dá oi Dá oi Pra esses dias do YouTube Ai gente É bom demais É isso Gente Agora alguém vai mamar Né meu E é isso Gente Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau